Uma das interpretações interessante de análise é que essas fake news, na verdade, elas não existem isoladamente, elas fazem parte de uma campanha orquestrada, que usa os robôs, que usa os influenciadores, então é uma campanha, não é algo isolado. Em geral, percebe-se que essas campanhas levam a uma fragmentação de opiniões. Essa fragmentação de opiniões diminui a responsabilidade daqueles que têm uma responsabilidade. Por exemplo, um determinado governo que não tomou as ações que deveria tomar na época certa em relação à Covid, por exemplo, o fato de ter uma disseminação imensa de diferentes opiniões faz com que aquela responsabilidade não seja exigida pela sociedade. E essa é uma das possíveis interpretações.